Música Eu vou bater um papo com o doutor Júlio Eduardo, doutor Julinho, ele que é médico, ginecologista e obstetra formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro ele que é carioca, mas tem coração acriano. Aliás, fizemos uma vez uma matéria sobre a ligação do Acre com o Rio de Janeiro na revista Amazônia S.A. e contamos um pouco dessa história bonita do doutor Júlio Eduardo e também dos cariocas que adotaram o Acre como sua terra natal. Mês de maio, mês das mães, mês das noivas, por que não dizer mês das mulheres, né? Porque tem o 8 de março, em que uma série de atividades são realizadas em alusão ao Dia Internacional da Mulher mas o mês de maio também é um mês bastante significativo para as mulheres. Hoje as mulheres modernas desempenham funções que antigamente eram exclusivas dos homens são cada vez mais mulheres nas fábricas como motoristas de ônibus, como policiais, enfim. Essa mulher moderna que muitas vezes tem uma jornada tripla de trabalho como a nossa querida Lígia Gomes, a nossa querida Lúcia Oliveira, a Marlene Bepler enfim, as mulheres da TV Gazeta têm jornada tripla de trabalho porque elas exercem suas funções com brilhantismo aqui na TV e muitas vezes à noite ainda cuidam do marido, lavam a roupa, cuidam da casa. Doutor Júlio Eduardo, essas mulheres modernas têm tirado tempo para cuidar da saúde? Boa noite. Boa noite, Alain. Bom, a mulher que cuida tão bem da saúde da família inteira às vezes não tem tempo para cuidar da própria saúde. E aí que está, acho que o ponto importante. Se ela tiver a consciência que a periodicidade de avaliação é importante para a saúde dela e se ela tiver acesso garantido a isso eu tenho certeza que a mulher vai ter uma saúde melhor e a família inteira vai refletir isso. Uma mulher com 30 anos de idade, mãe e que exerce uma jornada tripla de trabalho que exames ela tem que fazer com mais periodicidade? Bom, além de poder se observar bem, de conhecer bem o seu corpo a mulher precisa trabalhar a prevenção do câncer de colo de útero nessa fase da vida. Exames podem ser anuais, às vezes se bem repetidos podem até ter um intervalo maior mas ele sendo feito com essa periodicidade e com qualidade ele garante essa prevenção. A rede pública, no seu entendimento hoje, de saúde do Acre garante esses exames, doutor Júlio? Garante na qualidade e no acesso. Agora, o difícil talvez seja a condição do dia a dia da mulher para poder acessar o serviço de saúde. Por isso quando a gente sonha nos centros de atenção à saúde da mulher a gente pensa muito nisso. Tem que ter horário diferenciado tem que ter, às vezes, à noite ela possa procurar ir lá que ela possa chegar e ter toda essa rotina. o cuidado com a maternidade responsável com a prevenção das doenças infecto-contagiosas com a prevenção do câncer do colo do útero e do câncer de mama. Assim, nós vamos ter aquelas que nós gostamos tanto bem cuidadas. O Brasil inteiro e o mundo todo acompanhou o início de um grande programa de conscientização que é o câncer de mama no alvo da moda com aquela camiseta branca com aquele alvo com as cores preta e azul. fazendo alusão, inclusive, ao autoexame, à mamografia, etc. Qual o papel hoje do próprio autoexame e da mamografia para a detecção do câncer de mama, doutor Júlio? Perfeito, Alain. Eu acho que a consciência cresceu muito com essas campanhas. E por isso a gente vê hoje a mulher muito mais consciente que o homem na prevenção desse tipo de doença. E hoje a gente tem na mamografia a grande arma para poder, fazendo a detecção precoce, porque o câncer de mama, infelizmente, não tem como ser prevenido primariamente. Mas ele pode ser prevenido no seu diagnóstico precoce, porque aí a cura é garantida. Então o que a gente coloca? Depois de 40 anos, ela precisa fazer uma mamografia a cada um, dois anos. E assim ela vai ter, de acordo com o resultado, o intervalo definido para um novo exame e assim garantir que, se por acaso ela tiver o azar de ter um câncer de mama, ele vai ser diagnosticado precocemente e aí a cura é garantida. E é importante, a gente vê no Brasil inteiro um grande debate sobre o acesso à mamografia. Em alguns estados do país, se demora até seis meses para conseguir um exame desse. Olha só. Aqui em menos de um mês a gente tem isso. E mamógrafo de boa qualidade, com laudos muito confiáveis. Os exames são feitos, inclusive no Hospital do Câncer, aqui no Acre. O SECOM, aqui em Rio Branco, Cruzeiro do Sul também tem mamógrafo, para poder ter essa rede montada no estado inteiro. E é muito importante ser feito. Gente, o assunto saúde da mulher, ele é muito importante, porque recentemente nós tivemos a vacinação contra o HPV em meninas de até 13 anos. E eu conversei aqui com a secretária Sueli Mello, ela estava preocupada porque em alguns municípios não se chegou à meta de 80% de vacinação de meninas naquela faixa etária. Ouvimos muitas coisas. Pais com medo de que a vacinação pudesse incentivar o início da vida sexual. Outros com medo de que a vacina pudesse ser uma espécie de esterilização em massa das meninas, enfim. Doutor Júlio, o que tem de mito, de verdade, nisso tudo? Muito interessante, Alain. Desde o século XVIII, quando a vacina entra no Brasil, o próprio Oswaldo Cruz, uma pessoa tão importante para a saúde desse país, quase foi linchado na rua porque tinham que construir da vacina um inimigo e não uma grande arma. Queríamos nós que todas as doenças pudessem ter uma vacina para a sua prevenção. O fato que a história registra uma revolta da vacina. Então, teve isso lá registrado. E isso aconteceu sim. E eu vi como a informação, que profissionais como você fazem acontecer, como os grupos religiosos fizeram muito bem mostrando a importância da vacina contra o HPV. A decisão do Ministério da Saúde foi inteligentíssima. É uma vacina cara. 400 reais inclusive a dose. Exatamente. Administrada na fase certa da vida, garante que um dia a gente não vai ter mais câncer de colo do útero. Imagina o número de mulheres que não vão sofrer de uma doença dessa. O objetivo é prevenção. Total. E ela é muito eficaz. Então, podendo cumprir o calendário das três doses, a gente pode garantir um futuro para essa mulher sem câncer de colo. E aí, é claro, a gente quer sempre trabalhar que o relacionamento seja responsável, a gente quer evitar aquela maternidade indesejada, mas prevenir o câncer de colo do útero também é muito importante. Temos que ter ações conjuntas para garantir a saúde da mulher. E a vacina contra o HPV certamente é uma delas. O câncer de colo de útero é um dos mais incidentes no nosso estado. Além do HPV, o que mais provoca esse tipo de câncer, doutor Júlio? Eu não tenho esse dado exato, Alan, mas certamente mais de 97% dos casos de câncer de colo tem o HPV envolvido. vai ter um pequeno percentual que são outras degenerações de células que levam câncer, mas é um percentual muito pequeno. Muito pequeno. Então a grande ação é prevenir a infecção contra o HPV. O quanto antes, não é isso? Porque, olha só, muitas mulheres descobrem que já estão desenvolvendo o câncer já numa fase em que ela precisa fazer a quimioterapia ou muitas vezes já numa fase mais avançada. da mesma forma o câncer de mama. Doutor Júlio, por que que é importante a prevenção? Por que que é importante os exames periódicos? O câncer é uma doença que causa muito sofrimento físico, familiar, social e por isso a gente tem que pensar nele como um alvo que a gente tem que perseguir. Então, se pensar no câncer de colo, nós temos a vacina contra o HPV e temos a copostologia eucótica, o exame de preventivo que tem que ser feito periodicamente. Pensando no câncer de mama, o autoexame é importante, mas não é tão importante. O autoexame é mais importante para a mulher conhecer a própria mama e ver se tem alguma coisa diferente. Mas pode ser que no autoexame ela não detecte algum tipo de câncer. Então, o nosso objetivo é detectar um câncer de mama mesmo antes de ele ser palpável. Porque aí a cura está garantida e daí a importância da mamografia. O que que o senhor achou daquela decisão da atriz Angelina Jolie de fazer uma mastectomia? É esse o nome correto, doutor Júlio? Bilateral, com implante de próteses. Bom, o caso específico dela... Foi uma decisão muito radical. Com certeza. Mesmo no caso dela, com vários casos na família e ela portadora da mutação de um gene que a faria candidata a um câncer de mama no futuro, essa decisão é muito questionada pelos especialistas. Porque não zera a possibilidade... Quer dizer que ela não zera mesmo tirando as mamas? Vai reduzir muito, mas zerar não zera. E é uma decisão realmente muito radical. Porque esse tem impacto. Não é só o aspecto estético da mama que é importante para a autoestima da mulher. No caso, ela reconstrói a mama com silicone, com prótese. mas o efeito fica diferente, fica muito complicado? Como é que fica, doutor Júlio? Bom, além das circunstâncias... Você já viu uma mastectomia? Várias, várias. Inclusive, tentando pegar esse gancho que é importante, a reconstrução de uma mastectomia total, subcutânea, como a Juliana Jolie fez, esteticamente, você olhando, fica interessante. Mas, por exemplo, é uma mama que não tem a temperatura habitual do corpo, é uma mama que é diferente até na sua acessibilidade. E eu acho que isso deve interferir em algum ponto na autoestima feminina. Mas, também tem um dado interessante. Hoje, mesmo no SUS, as boas condutas com relação ao câncer de mama que precisa de uma mastectomia, é que ela aconteça e a reconstrução plástica da mama aconteça, se possível, no mesmo momento. Pelo SUS. Porque a mulher com autoestima bem cuidada recupera melhor. Então, o próprio SUS já faz isso. Quem entende que é importante e essa é uma conduta muito bonita. Doutor Julinho, há uma proposta de emenda à lei orgânica do município de Rio Branco que já foi, inclusive, aprovada pela Câmara Municipal que permite que hoje tenhamos a condição de oferecer a radioterapia para o tratamento de alguns tipos de tumores no hospital do câncer. Um avanço no município. Foi muito interessante. Isso se deu na década de 90, né? Essa emenda foi avaliada, foi muito debatida porque na lei orgânica do município de Rio Branco tinha a proibição de qualquer tipo de passagem de armazamento de material de energia nuclear. e os aparelhos de radioterapia eles têm a necessidade de trabalhar esse tipo de energia. E nessa época, né? Enquanto dando uma passagem pela Câmara Municipal, eu apresentei esse projeto. O debate foi muito intenso porque era uma coisa que dava muito medo, mas nós sabíamos que o nosso Estado ia evoluir muito na saúde, ia ter um centro de qualidade para o combate do câncer e isso sim fez com que a gente tivesse a aprovação pela Câmara Municipal criando critérios para que isso acontecesse e hoje a gente pode ter um hospital do câncer com essa arma tão importante para aqueles que já tem um câncer diagnosticado muito tardiamente, né? Ou um câncer muito agressivo. Mas antes essas pessoas estavam saindo daqui do Estado para tratamento de meses fora do Acre. E agora pode ser feito isso aqui. Eu falei uma proposta, essa proposta que foi apresentada naquela época, proposta do Dr. Julinho. Isso. Proposta do Dr. Julinho quando vereador. E eu tenho muita felicidade da Câmara ter compreendido e aprovado esse projeto porque hoje nós podemos ter isso. Muitas mulheres tomam anticoncepcional para deixar de menstruar. O que o senhor pensa disso? Cada vez mais comumente a mulher procura o ginecologista para a anticoncepção contínua e com isso não ter a menstruação. Ou porque tem muito incômodo com isso ou porque tem muita dor ou porque tem um volume muito grande de menstruação e procura esse recurso. Hoje as técnicas desenvolvidas para esse tipo de conduta são muito seguras contanto que a mulher tenha um acompanhamento periódico. Ela precisa disso para ter garantia dos efeitos benéficos e não ter problema com esse tipo de medicação. Existe a possibilidade da mulher ficar estéreo com esse tipo de medicação, Dr. Julinho? Não, com certeza não. Não tem. As drogas evoluíram muito, Alain. Então hoje seja na forma de implante seja na forma injetável seja na forma oral elas são muito seguras e não teria nenhum problema com relação à fertilidade futura, não. Gente, o assunto saúde da mulher é tão interessante eu prometo que vou trazer Dr. Julio para conversar sobre esse tema em outras oportunidades porque são muitos assuntos e infelizmente a gente acabou estourando o tempo demais aqui. Dr. Julinho, eu queria até falar um pouquinho de política contigo mas o tempo estourou. Vamos falar sobre política da mulher está ótimo felicidade estúdio bom um prazer bater um papo muito obrigado satisfação imensa daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista até já Música 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 Legenda Adriana Zanotto